Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ler aqui hoje no capítulo 24 e no versículo 29 de São Mateus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as portas do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos e até a outra extremidade do céu. Então o arrebatamento da igreja está para acontecer a qualquer momento, porque os sinais que Jesus disse que deveria acontecer para a sua vinda, já aconteceu, meu amigo. Os sinais que Jesus disse que tinha que acontecer, já aconteceu. Os maremotos, terremotos, fome, peste, guerras, rumores de guerra, a prostituição, a política corrupta, o mundo em corrupção, a traição do gênero humano, e daí por diante, todas as profecias, todas as palavras que Jesus disse que iria acontecer, já aconteceu, meu amigo. A fome na África é um quadro verídico da palavra de Jesus. A guerra no mundo árabe é um quadro verídico da palavra de Jesus. O terremoto no Haiti é um quadro verídico. O maremoto que aconteceu em 2006, no Brasil a mortandade, no Brasil a corrupção, no Brasil, há lugares secos, há lugares que as pessoas façam fome, há lugares que têm tantos cumprimentos da palavra de Jesus. Tudo está perto de você. O fechamento das igrejas nos dias de semana, isso é um cumprimento da palavra de Jesus Cristo, meu amigo. No final dos tempos, muitos apostatarão da fé, muitos apostatariam da obra de Deus. Você acha que a sua igreja é fechada praticamente a semana toda? Você acha que isso é de Deus? Você acha que isso é louvável? Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas hoje os crentes se alegram, é quando diz, amanhã não haverá culto. Oh, maravilha! Aleluia! Graças a Deus! Essa é a emoção que muitos têm. Então, a aflição daqueles dias, quando Jesus arrebatar a igreja, aí, meu amigo, você vai ver que a aflição vai ser grande. Aí você vai ver que não há mais chance, não há mais oportunidade, porque você sabia disso. Busque a Jesus enquanto é tempo. Busque fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Meu amigo, às vezes você acha que é fácil eu gravar esses vídeos como eu estou gravando aqui para espalhar na internet esses vídeos, para que muitos crentes despertam. Você pensa que é fácil? Nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, são 6 horas e 10 minutos da manhã, mas eu começo a gravar às 4 horas da manhã para gravar uma série de vídeo, para colocar aqui, para ver se algum de vocês compartilha esses vídeos. Muitos crentes assistem esses vídeos e não compartilham. E mais, chegam até criticar. Chegam até criticar, dizendo que eu estou falando besteira, que isso não vai acontecer. Ao invés dele gravar, ao invés dele pegar a Bíblia e pregar o Evangelho, ele ainda acha motivos de criticar o trabalho que eu estou fazendo. Não compartilha e ainda critica. Meu querido, não é fácil fazer o que eu estou fazendo aqui, mas é uma forma que eu achei para chamar você à razão. Para chamar você à sua atenção de que você precisa levantar a tua cabeça, que você precisa despertar. Seja você crente ou seja você de outra religião. O que eu quero que você entenda é que tudo que Jesus Cristo disse que ia acontecer, já está acontecendo. E a qualquer momento o céu vai abrir. E a igreja de Deus vai ser chamada. Os preparados serão chamados para encontrar com o Senhor Jesus. Meu querido, e naquele dia, quem não subir, você já sabe os acontecimentos. Quem não subir naquele dia, você já tem a noção da grande destruição que vai viver esse mundo. Você já sabe do império do maligno que vai governar esse mundo. Então, meu amigo, não espera isso. Meu querido, não espera esse dia acontecer. Comece a fazer a obra de Deus agora. Seja gravando vídeo, grava áudios, pega conflitos, pegue a Bíblia, anuncia a palavra de Deus instantaneamente e constantemente. Faça isso e você será um chamado no momento em que Jesus Cristo chamar a sua igreja. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.